A CIDADE NO BRASIL 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 É... Entregador atrás de mim Só vai no verde Porque se ele estiver atrás de mim Não der pra passar Já era Olha o vento, olha Olha o vento querendo Olha o entregador Com a caixa de lado Nossa senhora O que tem ali dentro, hein? É mexidos, né? Alguma coisa mexida Porque não vai chegar inteiro Lá onde ele tá levando, né? É... Ah, deve ser só o vasilhame de marmitex Só pode, o quê? Ah, eu se eu fosse entregador Eu não ia conseguir carregar a caixa Do jeito que esse cara carrega, não Ah, os caras carregam a caixa De um jeito muito Ninguém me ama O bagulho pendendo Caindo pro lado Perdendo os negócios Sei que eu conhecia esse cara aí Mas não conheço, não Passamos do radar a 40 Ah, esse é um horário de bico, hein? Olha Atenção, atenção Falando do trânsito Na cidade sem limites Estamos passando aqui Na duca de Caxias Sobre o viaduto Que corta as Nações Unidas Pra quem vai Pra onde eu tô indo A coisa tá linda Agora